Agora, durante a fase de obras, a Bartofil já está gerando, nesse momento em Campina, quase 150 empregos. E no início do segundo semestre de 2024, mais 300 empregos vão ser gerados aqui na cidade, com um grande centro de distribuição. E nós iniciamos o diálogo ainda em outubro de 2021, para a vinda da Bartofil aqui para Campina Grande, para a instalação desse grande centro de distribuição aqui, focado muito em materiais voltados à construção civil, em equipamentos, materiais agrícolas, insumos agrícolas e métricos veterinários. Esse grande centro de distribuição aqui, ele enxergou, a Bartofil enxergou o potencial de Campina. Eu costumo dizer que pela localização geográfica estratégica que Campina tem, nós estamos aqui no coração do Nordeste, quem quiser atender ao Nordeste em uma economia globalizada, em que hoje os setores de distribuição e logística são cada vez mais essenciais para o desenvolvimento de qualquer empresa, precisa estar instalado aqui em Campina, porque num raio de 300 quilômetros, você consegue acessar 4, 5 capitais do Nordeste, você consegue acessar os principais centros econômicos do interior do Nordeste, em Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará. Isso tudo é um grande diferencial que Campina proporciona. A partir desse diálogo que foi iniciado ali em outubro, novembro de 2021, em março de 2022, nós assinamos um protocolo de intenções para que a prefeitura pudesse conceder ali uma série de incentivos, de benefícios para a atração da empresa aqui para Campina, que hoje é uma realidade, não é mais um protocolo de intenções. Agora, a gente já está em fase adiantada da obra, e como eu disse, quando a obra for concluída, já agora no segundo semestre de 2024, vai começar a gerar empregos, e quando todos esses empregos estiverem ocupados, serão cerca de 300 vagas nesse centro de distribuição aqui, proporcionando mais emprego, mais renda, ajudando os pais e mães de família de Campina a ganharem, a construírem o seu pão de cada dia com dignidade, com trabalho, com muita honradez, que, aliás, é a característica do povo de Campina Grande. O nosso hino diz que nós somos a capital do trabalho, então nada melhor do que trabalho para quem quer trabalhar.